Silene Conceição dos Santos, de 22 anos, foi presa em casa, logo depois de assassinar o marido. O companheiro dela, o mecânico Daniel Pimentel da Silva Barros, de 34 anos, levou uma facada no peito. Segundo o delegado, o casal foi comemorar o aniversário de Silene em um pesqueiro. E ao chegar em casa, começou a discussão feia. E lá se iniciou uma discussão porque ela começou a mexer no celular. Ela falou que o Daniel era muito ciumento. Que nesse momento o Daniel a agrediu fisicamente, mas as agressões cessaram. Durante a madrugada, iniciou-se novamente uma discussão e o Daniel deu um tapa na boca dela. Que ela foi ter a cozinha, pegou uma faca e falou pra ele não se aproximar novamente, né? Que ela estava com a faca na mão. Só que ele fez menção de tomar a faca dela e houve uma breve luta corporal. E ela disse que o intuito de defender acabou dando uma facada no tórax dele e ele veio óbito no próprio local. O casal morava nesta casa, aqui na periferia de Embu das Artes, na Grande São Paulo. Por volta de duas horas da madrugada, os vizinhos escutaram gritos. Silene matou o companheiro a facadas. Tudo por causa de ciúme. E os dois já tinham um histórico de briga. O melhor amigo de Daniel também aponta Silene como uma mulher violenta e muito ciumenta. Segundo o Daniel, ela já tinha esse histórico de ser agressiva. Porque eu já cheguei a vir aqui na oficina dele e ele me mostrou as facas que ele tinha guardado com medo de acontecer isso aí. Isso aí é o que ele relatava pra mim. Com medo dela? Com medo dela. Daniel Pimentel se separou da ex-mulher e das cinco filhas para morar com Silene. Os dois se conheceram pelas redes sociais. O mecânico já havia sido autuado pela Lei Maria da Penha por agredir a ex-companheira. E ele também consta já, consta passagens por violência doméstica em desfavor de outra vítima. Salve engano, em 2008 e 2018 ele cometeu violência doméstica já. A ex-mulher de Daniel esteve no local do crime. Ela confirmou as agressões dele para a nossa equipe de reportagem e relatou o lado agressivo de Silene. Ela era muito agressiva, no entanto que ela perdeu a guarda do filho. Ele tem os defeitos dele, mas ela não fica pra trás. Ela é pior. Ela é pior. Silene vai responder por homicídio simples. A Silene foi atuada por homicídio simples. Não houve nenhuma qualificadora. E eu acredito seriamente que ela saia na audiência de custódia e responda a esse processo de liberdade.